Música Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou cantando Pedindo ajuda, pedindo auxílio dos anjos, dos santos e dos orixás Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou cantando Pedindo ajuda, pedindo auxílio dos anjos, dos santos e dos orixás O mestre das falantes é Jesus E lá no alto do plano sagrado derrama sua luz O mestre das falantes é Jesus E lá no alto do plano sagrado derrama sua luz Abaixo dele vem outras falantes Mandadas por ele pra colaborar Pedindo ajuda os médicos para curar Abaixo dele vem outras falantes Mandadas por ele pra colaborar Pedindo ajuda ajuda os médicos para curar Essa verdade é celestial Ela não foi criada pela mente humana Ela tem o astral Essa verdade é celestial Ela não foi criada pela mente humana Ela tem o astral Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou cantando Pedindo ajuda, pedindo auxílio dos anjos, dos santos e dos orixás Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou cantando Pedindo ajuda, pedindo auxílio dos anjos, dos santos e dos orixás O mestre das falantes é Jesus E lá no alto do plano sagrado derrama sua luz O mestre das falantes é Jesus E lá no alto do plano sagrado derrama sua luz Abaixo dele vem outras falantes Mandadas por ele pra colaborar Pedindo ajuda os médicos para curar Abaixo dele vem outras falantes Abaixo dele vem outras falantes Mandadas por ele pra colaborar Deserra de Menezes ajuda os médicos para curar Esta verdade é celestial Esta verdade é celestial Ela não foi criada pela mente humana Ela vem do astral Esta verdade é celestial Esta verdade é celestial Ela não foi criada pela mente humana Ela vem do astral 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 Ela vem do astral